A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Campinas foi criada em 22 de dezembro de 2004. Além do vereador Carlinhos Camelô como presidente, integram a comissão os vereadores Jorge Schneider, Fernando Mendes, Paola Miguel e Marrom Cunha. Compete a Comissão de Finanças e Orçamento elaborar a redação final do projeto da lei orçamentária, do projeto da lei sobre os subsídios do prefeito e verba de representação dele e do vice-prefeito, além dos projetos de lei que disponha sobre a remuneração dos vereadores. Durante o ano de 2023, a comissão realizou 14 reuniões com temas relevantes para a sociedade campineira. Analisamos 101 projetos, fizemos duas prestações de conta do executivo, nove audiências públicas realizadas, 11 reuniões ordinárias, duas reuniões extraordinárias e agora o LDO do Orçamento Municipal. Então, para você ver, todos os temas foram bem complexos, mas a comissão acabou fazendo todos eles para dar agilidade e seriedade no processo e mandar para cá, para o executivo, para o legislativo, para ser votado na Câmara. São temas trazidos pelos vereadores, pelo executivo, que tem que passar pela Comissão de Finanças, é obrigatório passar pela Comissão de Finanças. O vereador lembra que foram diversos encontros, entre eles, nove audiências públicas que promoveram amplas discussões. Eu acho que a audiência pública é muito importante, a audiência pública é onde dá seriedade, o público pode participar das audiências públicas, pode opinar, pode falar. Então, isso é importante, que o público participe antes, dê sua opinião antes, fale, recrame, tenha a palavra ali e depois vem para casa para ser votado. O vereador salienta que todos os projetos que passaram pela Comissão, seguiram os trâmites para a votação em reunião ordinária no plenário. Sim, é um número grande de projetos e também, deixar aqui para todos aqui saberem que as comissões, a comissão de finanças vinha aí, todos os temas que foi trazido dessa casa, já foi marcada a audiência, a gente não ficou com projetos parados na casa, para deixar de votar aqui na Câmara e sim com seriedade para que o trâmite andasse mais rápido. Vários temas importantíssimos para essa casa e vários projetos de leis que saíram da nossa comissão, aprovados na nossa comissão, que virou lei hoje.